E aí pessoal, aqui que falou a chorada e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, eu estou trazendo mais um vídeo de Metal Revolution, o ideal é que você está curtindo uma gameplay do capoeirista contra a garota do guarda-chuva. A primeira gameplay aqui do canal contra ela, no caso, do capoeirista. E vamos ver como que eles vão se sair, galera. A capoeirista chegou daquele jeito, metendo aquele combo. Vamos ver como que a garota do guarda-chuva vai sair contra ele. Lembrando que a galera da China já voltou a jogar o Metal Revolution aí. Billiezão, já estava de volta com aquelas lives, dona insana. E lá vai ela metendo o combo, não usou o especial. Não sei porque ela não usou o especial, mas esse combo é muito perfeito, velho. Com o especial, cara, sério, mano. Olha aí, dessa vez, botou o espelho, mano, que da hora, velho. Eu estava querendo trazer um gameplay dela, galera. Porque eu quero ver como que ela vai sair contra ele. E também queria ver como que está o status, né, sobre as dublagens, sobre o andamento dos personagens lá na China. E aí é o seguinte, o único campeão que está com a dublagem finalizada é o Mr. U. Lá vai o capoeirista ganhando o primeiro round aí contra a garota do guarda-chuva. E, galera, é o seguinte. O único campeão que está com a dublagem terminada é o Mr. U. Eu não sei se ele é o próximo a ser lançado, né. Mas é o seguinte, mano. O Rudien, sim, ele postou a última publicação no Twitter, né. Foi sobre o Mr. U, né. Ele falou que, primeiramente, ele queria criar um campeão, né. Que dominasse o tempo, né. E ele acabou criando um personagem que manipulava o espaço-tempo, né. Criando o buraco negro. Mas ele falou também que, em breve, vai fazer também um boneco que manipula o tempo. E aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, será que vai ser o Mr. U, mano? Porque até agora, né, a dublagem do capoeirista não saiu. E não sei como que vai ser, como vai proceder, né, as próximas atualizações do Metal Revolution aí na versão chinesa. Mano, olha esse capoeirista. O capoeirista está jogando muito bem pra caramba. Lá vai ela metendo aquele especial. O capoeirista, cara, esse, mano, o capoeirista, eu fico olhando as gameplays do capoeirista e eu fico, cara, que bonequinho bom, hein, mano. Que bonequinho bom. Lembrando que nem é o Bira que está jogando aí. É outro, é o amigo dele, no caso. Eles estão batendo aquelas FT lá contra, cada um contra, né. Mas vamos lá, mano. O capoeirista ganhou a primeira partida. E, cara, é o seguinte, mano. A gente não estava sem nenhuma novidade, né, cara. Tanto que não está tendo muito vídeo, mas eu acho que agora, como a galera está voltando a jogar mais um jogo lá na China, né, voltar a testar os campeões e tudo, eu acho que agora vai ter mais vídeos aí dos próximos campeões que irão vir aí no jogo. Lembrando também que o Rui Jensen, ele postou no Twitter um print, né, sobre a versão, o modo 3x3, né, pra gente ver. E é o seguinte, galera, o Billy falou pra mim que aquele print é da versão de PC, tá. É da versão de PC, então eu acho que eles estão trabalhando aí na versão de PC também. Nice Perry aí do capoeirista, mano. Olha isso, velho. Que que é isso, hein, capoeirista? Você está em dia, hein, mano. Meteu aquele especial e já vai jogar o especial também. Mano, é o seguinte, né, os caras estão trabalhando também na versão de PC. Como vocês sabem, é esse ano agora. Sabe o que eu lembrei, mano? Eu olhei esse grab aqui do capoeirista, mano. Olha que grab da hora, né, mano. Ele dá tipo um... Um cambalhota lá, sei lá como é que chama esse golpe aqui. Mas esse grab dele é bem da hora, mano. E é o seguinte, mano, os caras estão trabalhando aí na versão de PC, é pra lançar esse ano. Então eles também estão trabalhando também na versão de celular, né, que é da gente, e também na versão de PC, cara. Vamos ver o que eles vão falar aí nos próximos meses, né. E vamos esperar também a versão de PC lançar, né, cara. Tem gente que está querendo lançar aí a versão oficial do PC. Eu não sei se vai ser cross-plataforma com a gente de celular, né. Ainda é muito vago essa informação. Mas tudo indica que sim, será cross-plataforma aí. Todo mundo junto e misturado, mano. Mas vamos lá, agradeça aquele likezão e também escreve no canal e comentem o que vocês acharam. Olha o dano do capoeirista pra cima da garota do guarda-chuva, mano. Que dano é esse, mano? Que dano é esse? Lá vai ela. Ele está ganhando o primeiro round. Ih, estourou a barrinha. Ih, quebrou o escudo, cara. Ná, gente, mano. A galera também está esperando muito a garota do guarda-chuva aí. Inclusive eu. Ela tem um design muito foda. Ela tem um design diferenciado, né, mano. Ela e o Yo-Yo Man. Eles tiveram um design diferenciado aí dos outros campeões, mano. Mas vamos lá, cara. O capoeirista, mano, eu já falei pra vocês que é um baita personagem aí. Que foi criado com amor e carinho pelos devs, né? Principalmente pra nós brasileiros. E os caras estão mandando bem demais nos combos, mano. A gente dá pra ver nessa gameplay que os caras, né? Eles estão aí mais afiados aí com o capoeirista. Acredito que eles estão treinando mais e mais. Já que o Hudson também já... Esse aqui, galera, é um torneio que o Hudson sempre faz com os Pro Players lá da China, né? Pra ver, pra falar sobre os bugs, o que tem de errado, o que eles acham das versões e tudo, né, mano? Então os Pro Players aí, eles tentam ao máximo dominar aí os campeões, tá bom? E os caras mandam bem pra caramba, mano. Galera, comentem o que vocês acharam, tá? Quero ouvir aí quais são suas expectativas, né? Eu vou tentar trazer muita notícia pra vocês aí, o tanto que eu achar, nos próximos dias. Lá vai ela fazendo um especial. Ih, eu pensei que o capoeirista... Pensei que ele ia estourar a barrinha, mas ele não estourou, mano. E aí ela consegue o segundo round, mano. Tá empatado, hein? Empatado, 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 velho. Vamos ver quem vai ganhar aí o terceiro round, né? Os dois jogam bem pra caramba. Tanto o capoeirista contra o... Como a garota do guarda-chuva jogam bem pra caramba. Então vamos lá, mano. O capoeirista é muito engraçado, velho. Esse rostinho dele, velho, ele é engraçado pra caramba, mano. Olha isso. Ele tá muito da hora, cara. Eu fico olhando essas gameplays e eu fico, tipo... Caramba, esperando dois meses pra ver um campeão BR no jogo, cara. E finalmente ele tá aqui, né? Em testes aí pela galera, mano. É uma coisa muito insana, velho. Eu fico, caramba, mano. Que da hora participar disso, né, velho? Que da hora participar disso, mano. Fico muito feliz aí pela comunidade, né? E pelos devs do jogo também, apoiarem a gente aí com esse jogo, mano. Mas vamos lá, mano. Errou aquele parry, né? Lá vai ela metendo o combo. Esse combo é muito lindo, velho. É o combo padrão dela, tá, gente? É o combo padrão. Ele sabe da parry, mano. Tu não vai fazer isso que ele aqui o capoeirista sabe da parry, velho. Nice, nice. Ó. Ih, mano. Esse especial dela me lembra muito o especial do Miyamoto. Me lembra muito o especial do Miyamoto. O especial da ninja também. É tipo no mesmo estilo, né? Ih, tá só com um pouquinho de vida, mano. É só dar um tapinha. Ih, mano. Nossa senhora. Aí sim. Aí o carinha jogou bem pra caramba. Eu pensei que ele ia perder o primeiro round. Mas é isso, cara. Eu fico olhando essas lutas, né? Em breve também tem mais lutas, tá, gente? Eu vou tentar trazer mais lutas aí. Tanto da Arqueira também, que tem a Arqueira. Tem a garota do Lepi, né? A Kitana do M.E.R. Tem aqui mais, mano. A Arqueira, cara. O Mr. Wu também, cara. O Mr. Wu também tá insano. E quais são os outros personagens mesmo? São só esses, né? A garota do Guarda-Chuva. O Bistu. O... A Arqueira. E o Capoeirista. É. Acho que são esses aí. Mas vamos lá, né? Não para. Acredito que vai haver uma atualização no dia 1º de junho, tá? É pra alojatória também dia 1º de junho. Estourou a barrinha, que eu sabia que... Eu sei que o Capoeirista ia ganhar essa benda aí. Se ela não estourasse a barrinha, no caso. Olha ela aí. Mano, olha aí esse cara aqui da Arraba. Ih, ganhou. Ganhou. Ela tava sem barrinha, não podia estourar. Ganhou naquele, naquele, né? No pulo do gato, mano. No pulo do gato. Vou tentar... Galera, eu tava pensando muito em trazer outro tipo de gameplay aqui no canal, né? Gameplay dos inscritos, essas coisas. Mas ainda tô vendo isso aí. Isso aí tá sendo em testes ainda, tá? São coisas que eu quero trazer aqui pro canal também, pra mostrar o talento de vocês aí. Dos meus inscritos, tá bom, gente? Qualquer novidade, fiquem aguardando aí, tá bom, galera? Mas vamos lá, mano. Que a luta tá incrível. A luta tá muito boa. E, mano, eu acho que o capoeira tava com essa daí, mano. Ganhou no grab, mano. É isso, caralho. Ganhou no grab de novo, mano. É isso, galera. Se você não gostou da gameplay, deixa aquele likezão e se inscreve no canal, galera. Muito obrigado pela porra de vocês. Fiquem com Deus. E... Fui! Fui! Fui!